Hoje eu quero passar pra vocês dois passos simples, uma nova metodologia pra você aplicar que vai te ajudar a alcançar a fluência no inglês. Dos alunos que estão aplicando, dos meus alunos que estão aplicando essa metodologia, eles estão vendo resultados de mais de 70% de absorção de palavras, assim, em um período muito curto. Qualquer um consegue aplicar, tá? Se você tem entre 10 e 99 anos, relaxa, você pode utilizar essa metodologia. E o melhor de tudo é que você não precisa de nada, não precisa de cursinho, não precisa de professor nativo, professor particular, não. Você só precisa de ou um celular ou então papel e caneta. Bora lá? Hello everyone! Meu nome é André Pianaro e eu dou aula de inglês há mais de 8 anos. Nesse período, centenas e centenas de pessoas já foram os meus alunos, então assim, eu vi já todo qualquer tipo de contexto que você possa imaginar. Na aula particular, em grupo, online, presencial, gente mais nova, gente de idade. E sempre que o pessoal batia nessa tecla de dificuldade pra aprender o idioma, era no absorver palavras, saber usar as palavras. Isso, na verdade, me lembra de uma aluna que há pouco tempo atrás se tornou minha aluna e ela me disse, cara, eu não consigo usar as palavras, parece que eu vejo assim elas, eu já vi elas em algum lugar, mas eu não consigo utilizar, não consigo dominar elas. Pensa comigo, provavelmente você já passou por esse momento, enquanto você tava tentando falar inglês ou tentando escrever ou criar alguma coisa em inglês, que você olha pra palavra e fala, mas eu conheço isso aqui, mas eu não lembro o que que significa. Ou então, pô, eu já vi isso aqui antes, mas eu não consigo usar. É muito comum. Basicamente, o que você precisa fazer é transferir essa informação da sua memória de curto prazo pra sua memória de longo prazo. Foi isso que eu expliquei pra minha aluna. Ela precisava, então, fazer essa transferência de uma memória de curto prazo pra de longo prazo. André, mas qual que é a diferença entre a memória de curto prazo e de longo prazo? De curto prazo, normalmente funciona como se fosse a sua memória RAM do seu PC. Quando você vai dormir, ou seja, quando você desliga o seu computador, apaga tudo. Ela fala, não, isso é informação que não é necessária. Foi necessária naquele momento pontual, mas o teu cérebro não entende que ele precisa guardar essa informação. Já a memória de longo prazo seria como se fosse o seu HD, ou melhor, o seu SSD, que agora a gente é mais tecnológico. Então, quando você apaga, quando você desliga o seu PC, ou seja, vai dormir, o seu PC, o seu cérebro, ele memoriza tudo. Ele guarda essa informação e ele fala, não, vou manter essa informação porque essa informação é importante pra mim. E o primeiro passo que você precisa fazer pra que o seu cérebro consiga transferir, fazer essa transferência da memória de curto prazo pra de longo prazo, é através da repetição. Então, você precisa repetir essa palavra, você precisa reencontrar essa palavra ou essa frase mais vezes durante a semana. Pra isso, entra um aplicativo que o pessoal normalmente recomenda, que é o Anki. Particularmente, eu acho o Anki meio simples demais e não é tão intuitivo assim quanto um aplicativo que eu passo pros meus alunos, que é o Quizlet. Inclusive, no meu curso, eu vou mais a fundo com essa questão do Quizlet. Eu ensino os meus alunos a, de fato, dominar essa ferramenta e conseguir criar umas playlists um pouco mais interativas, meio que te induzir a você a repetir mais durante a semana, reencontrar mais essa informação que você aprendeu, tá bom? Então, o link do meu curso tá na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Mas, de novo, não precisa comprar o meu curso pra aplicar essa metodologia que eu tô passando pra vocês, tá? O meu curso tá lá pra ajudar as pessoas a aprender o inglês de uma forma um pouco mais objetiva. Tanto é que as minhas aulas são curtas, a gente demora ali 5, 6, 10 minutos em uma aula, no máximo 15 minutos, até porque eu utilizo videogame, música e seriados pra dar aula. E, cara, as aulas tão muito maneiras. Inclusive, vocês podem encontrar uma dessas aulas aqui no YouTube, tá? De forma gratuita, que eu disponibilizo pra vocês, tá? Mas não fica pra sempre, então, corre lá pra assistir as aulas, porque elas são de exclusividade dos alunos do curso. Continuando, então, vamos pra um exemplo prático. Vamos colocar em prática. Suponhamos que, em qualquer lugar, você viu uma frase que é muito icônica pra você, que você gostou e quer salvar essa frase porque você acha que você vai usar ela. Por exemplo, uma frase como essa daqui, de um dos jogos mais icônicos do videogame. Dá uma olhada nessa frase. Eu costumava ser um aventureiro como você. Então, eu tomo um pedaço no chão. Eu costumava ser um aventureiro como você. Olha só que massa. Então, você tá lá jogando Skyrim, viu essa frase repetida por um dos guardas, e daí você salvou essa frase. Então, você viu o que significa, né? Eu costumava ser um aventureiro assim que nem você. Salvou lá no Quizlet, ou no Anki, ou então no famoso, né? Papel e caneta. Aqui, ó. Você tá lá no papel e na caneta. E você vai repetir isso durante a semana. Duas vezes, três vezes, quatro vezes. Você vai reciclar. Você vai voltar ali, dar uma olhadinha na frase e ver. Ah, é verdade. Essa frase aqui significa tal coisa. Mas agora que você salvou essa frase no seu papel e caneta, aplicativo, tanto faz, agora você quer ir além. Você quer partir pro passo dois. Você quer, de fato, não só memorizar essa frase, mas você quer aprender a utilizar essa frase. Você quer saber exatamente como eu vou falar, como que eu vou me expressar se eu precisar falar essa frase. Por isso que a gente vai agora pro momento mais importante do vídeo, que 99% das pessoas chegam até aqui, fazem isso e não vão além. É uma questão de você mostrar pro teu cérebro e falar assim, Ei, cérebro, seguinte, tá vendo essa informação aqui? Essa informação se encaixa no nosso contexto do dia-a-dia e na nossa vida. Como assim? O que você tá falando, André? Pra o nosso cérebro realmente memorizar, a gente tem que mostrar pra ele que a gente vai usar isso. Então, o próximo passo começa quando você começa a se perguntar, Bom, eu costumava ser um aventureiro. Quando que você vai utilizar isso na sua vida? Como que você pode fazer essa personalização dessa informação que você acabou de receber pra você? Suponhamos, então, que... Eu vou usar o meu exemplo, tá? Eu costumava ser um aventureiro. Quando que eu vou usar a palavra eu costumava? Bom, uma coisa que eu costumava fazer era algo que eu fazia um tempo atrás, mas agora eu já não faço. Bom, o que eu posso falar sobre mim é eu mesmo, André, costumava jogar bola. Então, eu vou montar uma frase, I used to play soccer. Pra você, talvez, possa ser outro exemplo. Pra você, pode ser I used to dance, I used to eat meat, por exemplo, né? Então, eu costumava dançar, eu costumava comer carne. Aí, o exemplo é seu. Quem cria é você. Você tem que ter essa autonomia de trazer pra você essa frase. Como que você faz isso? Você precisa constantemente se perguntar quando eu vou usar isso. Quando que isso se encaixa na minha rotina? Se você não quiser falar sobre você, especificamente, você pode falar sobre qualquer pessoa ao seu redor. Família, amigo, namorado, namorada, tanto faz. Você pode encaixar essa personalização pra outras pessoas. Mas, contanto que seja ali do seu meio social. Tem que ser interessante pra você. Tem que ser importante pra você. Assim, você tá mostrando pro teu cérebro. Olha só como essa informação é importante. Afinal de contas, ela cabe no nosso contexto de dia a dia. Tem que utilizar ela. Tem que guardar ela. Isso é uma coisa que eu bato constantemente com os meus alunos lá no meu curso. De novo, o link tá na descrição. Se você estiver curioso pra saber mais sobre o meu curso. Mas isso é uma coisa que eu vou mais a fundo com os meus alunos. Pra realmente dominar essa habilidade. Eu acho que essa habilidade é a principal que a gente precisa aprender no inglês. Ou em qualquer outro idioma. Se você quer, de fato, utilizar esse idioma. Falar esse idioma. Agora, entra uma questão muito importante. Que é você expressar, né? Pronunciar palavras. Aprender a, de fato, pronunciar palavras. Como se expressar. Pra isso, eu fiz esse vídeo aqui, ó. Se você quer aprender, de fato, a como se expressar em inglês. De uma forma um pouco mais fluida. Sem travar tanto. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Valeu? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Até a próxima. See you!